A gente começa, então, trazendo informações a respeito deste caso, né? Foi preso o homem suspeito de cometer uma série de assaltos contra mulheres aqui em São José do Rio Preto. A Joyce Cremonese está junto comigo e traz todas as informações, as imagens são impressionantes, o desespero, né, Joyce, das mulheres que tentam fugir do homem que as abordava em plena luz do dia numa região bastante movimentada. Pois é, é isso mesmo, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, ele era descarado, não tinha ali vergonha, a gente vê que as câmeras de segurança flagram exatamente ali, né, o rosto, ele andando livremente pela rua. E segundo as investigações da DIGA aqui de São José do Rio Preto, ele teria cometido pelo menos 20 crimes como este, roubo especificamente a mulheres. Segundo o delegado Paulo Bouchala, que liderou aí as investigações, só nos últimos dias foram pelo menos 7 roubos que esse suspeito teria aí cometido. E o alvo dele, né, eram sempre celulares, pertences pessoais aí dessas mulheres, né. Então ele foi preso pela equipe da DIG, né, na cidade de Ipiguá, ele que tem 47 anos e tem uma lista extensa, viu, Sandro? São pelo menos 8 passagens pela polícia e adivinha por quê? Por roubo. E ele estava aí cumprindo, né, liberdade condicional, viu? Olha só que absurdo, né, eu não sei como é que um sujeito desse ainda acaba sendo livre. São as leis brasileiras, infelizmente, muitas brechas, né, o sujeito arruma aí um advogado, né, e acaba tirando a pessoa aí da cadeia facilmente e levando aí ao desespero toda a sociedade bem. Inclusive, né, Joyce, não faz muito tempo, a nossa equipe esteve lá nesta região, final da Filadélfia, ali bem próximo, né, de onde o pessoal faz caminhada, né, tem muitos condomínios ali, comércio, posto de combustível, supermercado, entrada da região norte e em plena luz do dia. Inclusive, há algum tempo a gente esteve lá com o nosso, nossa repórter do povo, né, mostrando aí a reclamação das pessoas, das mulheres, dos homens também, todo mundo preocupado, porque é uma área lá de muito mato e o pessoal colocando pra gente, ó, nós estamos com medo, porque tem um sujeito atuando ali, está assaltando as mulheres, a gente está com medo porque isso daqui acaba favorecendo a ação deles, né, isso daí é triste, mas menos um nas ruas, vamos ver agora há quanto tempo ele fica atrás das grades, né, Joyce? É isso mesmo, inclusive, né, a gente mostrou, né, tem imagens, né, das câmeras de segurança de um dos condomínios que mostram o momento em que ele corre, sai do veículo, vai ali praticar o roubo, né, alguma vítima e depois volta correndo, né, e como você disse, são vários condomínios, uma quantidade de pessoas circulando ali naquela região, que não foi suficiente pra inibir a ação, né, deste homem ali naquela região, aterrorizando as mulheres ali daqueles condomínios e ele sempre procurava alguns pontos, viu, Sandro? Ponto de ônibus, ruas, assim, em que ele via que não tinha tanto movimento ou que até mesmo com o movimento, pra ele não tinha problema, ele abordava as mulheres e levava mesmo o celular e todos os pertences e nós mostramos, inclusive, aqui, né, no Repórter do Povo, o risco que aquelas mulheres, aquelas pessoas estavam correndo diante daquela situação e agora, com um trabalho brilhante de investigação da DIG, finalmente, né, essa pessoa, esse homem foi preso e agora vai ter que responder por esses crimes, né? Ô, Joyce, eu não sei se você tem informação, qual era o alvo dele? Celulares dessas mulheres, dinheiro, objetos de valor, aliança, correntinha? E se ele, nas ações, ele atuava armado, com faca, com revólver, tem essa informação, essa comprovação ou a polícia está investigando ainda isso? A polícia está investigando, Sandro, mas, assim, o que a gente já sabe é que o alvo dele, principalmente nas mulheres, era o aparelho celular, né? E que ele não agia sozinho. Ele tinha, inclusive, um cúmplice que, em algumas ações, né, iam com ele e acabava ajudando ele durante aí esses roubos e agora a polícia, então, vai continuar essas investigações para identificar, então, quem seria essa segunda pessoa e se ele tinha mais alguma outra intenção, além de furtar, de roubar, né, na verdade, o celular e os pertences pessoais dessas mulheres. Tá ok, então, Joyce, a gente continua de cima desse caso. É possível que, nas próximas horas, nos próximos dias, a polícia traga aí mais alguma pessoa envolvida nesses casos também, mas, né, esse daí está guardadinho, agora é com a justiça, né, para alívio, para sossego dessas mulheres, dos homens também, crianças, imagine só, né, que terrível aí, em plena luz do dia, o sujeito atuando aí, botando terror. Muito obrigado, Joyce!